e aí pessoal bem vindos a mais um vídeo aqui nesse local pessoal para trazer um vídeo especial para vocês aí é porque tem muitos inscritos do canal que tem dúvidas a respeito de como é feito né já coloquei outros vídeos aí no canal já mostrando mas ainda tem muitos com dúvida então o pessoal sempre pergunta como é que é feita a parte da irrigação nas roças então estou aqui num trecho irrigado aqui de Petrolina aqui é sertão pernambucano pessoal Petrolina é uma cidade bem desenvolvida é uma cidade que tem aeroporto que tem uma população em relação às demais cidades aqui do nordeste uma população bem elevada né tem mais de 150 mil habitantes é grande a cidade de Petrolina considerada grande então aqui esse trecho aqui que eu estou essa parte aí de baixo aí que vocês veem é são plantações caju acerola e lá à frente coco né muitos muito coco aí ó tem caju acerola coco e aqui esse local aqui que eu parei é um local estratégico porque vocês vão perceber agora olha que coisa linda ali ó então aqui no nordeste tem patriotas viu tem pessoas que amam a bandeira brasileira que tem o orgulho de colocarem suas bandeiras no seu sítio na sua residência então assim como eu aqui moro um patriota eu não conheço eu vinha passando no carro aqui ó o caminhão que eu trabalho tá aqui deu uma paradinha só para fazer esse vídeo para vocês para tirar as dúvidas então aqui pessoal é asfaltada a estrada virando esse mini canal né que é um canal de distribuição do canal grande então é um local aqui aqui que distribui água para as roças ó e tem roças por todo canto aqui ó aqui é uma roça de uva aí à frente uma plantação imensa de uva ela vai subindo aí ó sobe ali para locais olha como fica plantações aí de cajus o pessoal está fazendo a colheita do caju ali à frente eu vou ver se eu consigo gravar para vocês ali vou ver se eu falo com eles ali para mostrar a colheita do caju deles vamos lá pessoal vou lá com vocês quando chegar lá eu retorno o vídeo então vocês ficaram conhecendo aqui ó deixa o likezinho no vídeo não não saia do vídeo que ainda vai o vídeo ainda vai ter viu eu estou agradecendo mas não é despedida é vou mostrar para vocês ali à frente o a colheita dos cajus a quantidade de caju que o pessoal está colhendo ali para mostrar beleza então deixa o like no vídeo se inscreve no canal para fortalecer o canal você que está chegando agora seja bem-vindo ao canal do Thiago Sampaio AD ao sertão nordestino também sei que não é não conhece ainda o canal sertão nordestino está na descrição do vídeo aí então se inscreve lá também que esse canal é nosso que vai ter muitos conteúdos legais lá para vocês então vamos lá lá na roça pessoal vamos lá mostrar a colheita dos cajus para vocês então aqui pessoal ó vocês estão vendo caju precoce olha como é bonito esses cajus aqui foram colhidos hoje aqui na roça do nosso amigo Cícero daqui a pouquinho nós vamos falar com ele acabei descobrindo que ele também é do Ceará para vocês verem como muitas pessoas saíram do Ceará né a procura de melhores condições de vida por causa da dificuldade de empregos lá então aqui como eu já disse para vocês Petrolina deu grande amparo a muitos nordestinos né muitos cearenses aqui tem muitos cearenses muitas pessoas da cidade de Missão Velha que é a minha cidade então ó tá colhendo caju hoje esse é o caju precoce né então aqui dá várias safras por ano né com as águas do São Francisco então olha aí que coisa linda os cajus bonito viu pessoal caju grande ó para vocês verem aí ó a caixa desse caju Cícero vocês vendem por quanto fica com lucro né 60 aí pessoal 60 reais a caixa ó eu falo já com Cícero aqui ó aqui também ó tem acerola ó da roça aqui do nosso amigo Cícero a caixa tá custando para a polpa pessoal 12 reais olha como tá barato né de graça uma caixa dessa daqui que tá mais ou menos de 20 a 30 quilos ó por 12 reais é muito barato viu para a polpa é para vocês verem né chega muitas vezes bem caro aí na sua mesa mas é por conta dos atravessadores né como eu tava conversando aqui com o amigo Cícero ele disse que aqui o pessoal compra bem barato aí vai leva para revender né já repassa outro preço às vezes chega muito caro na sua mesa não é por conta nem do local onde produz mas por conta de quem tá levando até chegar você então essas mais maduras aqui servem mais para a polpa né porque ela já tá bem madurinha já ó essa é a acerola né uma das frutas que tem mais vitamina C frutas legais mesmo ó e a roça de nosso amigo Cícero a roça de caju dele lá frente tem os pés de acerola também tem coco aqui também ó coco bananeiras tem vários tipos de frutas né aqui então nós vamos conversar um pouquinho com nosso amigo Cícero aí saber de onde ele veio como foi que ele veio para aqui olha os cajus dele aí ó acabou de colher os cajus cajus bonito ele vai falar um pouquinho da história dele para nós para vocês ficarem conhecendo de onde é foi que ele nasceu e o que fez ele chegar até aqui em Petrolina tudo bem nosso amigo Cícero conta aí Cícero o pessoal como foi que você veio para aqui o que você produz aqui bom dia para vocês do YouTube né eu na realidade vim à procura de melhora né eu vim na realidade primeiramente para curaçar na Bahia morei lá quase nove anos mas sempre com o sonho de conseguir meu pedacinho de terra para não trabalhar para mim mesmo e graças a Deus hoje a gente já estou com 12 12 anos que a gente mora aqui consegui meu pedacinho de terra para trabalhar e hoje vocês estão vendo aqui né a qualidade do fruto desse dessa esperança né de trabalhar para si próprio as coisas meio apertado ainda mas graças a Deus vai melhorando aos poucos é apesar da mente eu vim parar aqui em Petrolina através de minha esposa ali que eu conheci ela e eu vim trabalhar aqui a primeira vez através dela foi onde eu vim parar aqui hoje onde a gente está e graças a Deus agradeço muito a Deus por estar aqui hoje trabalhando no meu pedacinho de terra com poucas dificuldades que a gente tem um pouco um problemazinho ainda da da água que a gente trabalha a gente tá trabalhando com água um pouco irregular ainda mas a gente só espera o poder público que pudesse ajudar a gente né para a gente poder ter uma condição melhor de trabalho né é um pouco da dificuldade que a gente tem hoje Cícero é qual o que é que você produz aqui na no seu terreno conta aí para o pessoal Caju hoje é caju e acerola mas eu comecei com acerola e e goiaba mas a goiaba a gente sabe que tem uma doença é uma doença chamada hematóide que ela consegue consegue acabar o pomal muito rápido né na goiaba é como é o nome da doença hematóide hematóide né é que é uma doença que ela mata muito rápido a planta aí essa área mesmo aqui era goiaba aqui ó essa dali era acerola e hoje eu consegui focar mais na produção de caju porque é uma planta que tem menos consumo de água né e a goiaba e coco e acerola é um pouco mais ingente por água né aí esses cajus tu exporta para algum local tem como é que faz para vender tem um cara que vem comprar vocês esse aqui é igual eu falei a gente tem essa dificuldade que a gente trabalha por atravessador né aí aqui eles manda para salvador feira de santana isso aqui hoje eu não sei bem dizer mas para se ele está indo para fortaleza ou não mas essa semana mesmo o rapaz estava mandando para joseiro do norte aí que variedade é essa de caju aí essa aqui é o que ele chama F76 F76 é o precoce né é só que aqui é um caju enxertado enxertado né dá quantas safras furanos esse cajus isso aqui eu consegui trabalhar direitinho não deixando a doença atacar eu consigo produzir ele em torno de oito a nove meses direto entendeu direto eu consigo produzir ele é começar a colheita dele no período mais ou menos de março para abril de março para abril começa uma produçãozinha dele aí até novembro dezembro a gente tá colhendo aí Cícero se eu pegar uma castanha dessa aqui eu tava até perguntando se eu pegar uma castanha dessa e plantar vai ser caju precoce ou vai se transformar em caju normal ele vai ficar um caju comum mesmo que se você pegar a castanha vermelha do caju vermelho ele vai ser um caju vermelho mas ele na realidade ele vai continuar sendo um caju comum conta aí para o pessoal a diferença do caju comum para o caju precoce qual a diferença dos dois cajus a diferença é porque você consegue ter uma produção melhor do caju enxertado e já o caju é comum você só vai conseguir aí uma safra por ano é muito difícil você conseguir uma produçãozinha mais concentrada nele então Cícero eu quero lhe agradecer por esse momentozinho que você dedicou o canal aqui para nos tirar algumas dúvidas quer mandar alô aí para o pessoal lá da sua cidade lá de jardim é de jardim é jardim no Ceará pessoal é uma cidade da região do Cariri ela é próxima lá de missão velha né bem próximo é uma cidade que compõe o sul do Cariri então quiser mandar o alô aí para alguém de lá de sua família pode mandar um alô para meus pais minha mãe Carlota Zé Bento mora no município chamado Lajinha e para meus padrinhos Tonha e Paulo e toda minha família e minhas irmãs que moram no Goiás Então meu amigo Cícero muito obrigado pessoal vocês ouviram aí o nosso amigo Cícero né produtor aqui na cidade de Petrolina produz caju acerola ele contando as dificuldades né aqui mesmo sendo próximo ao Rio São Francisco mas ainda tá tendo um pouco de dificuldade das águas né mas a esperança que eu tenho também aqui lá no Ceará muito em breve esteja chegando já começou a chegar as águas lá também Cícero lá no Ceará as águas do São Francisco então vai evitar de muitas pessoas virem embora né porque se tiver como plantar lá tiver água para suprir né a demanda então muitas pessoas vão fazer essas roças aqui como vocês viram hoje pessoal que tem muitas roças é plantio de goiaba de manga de acerola de coco de banana tem de tudo aqui então mais um vídeo aí do canal para vocês agradecendo ao nosso amigo Cícero aqui conterrâneo lá da cidade de Jardim aqui no Ceará muito obrigado Cícero que Deus abençoe aí sua família viu seus negócios aí e eu agradecer também a cada um dos inscritos aí do canal que seguem o canal que divulgam os vídeos para o pessoal do Sul aí conhecer um pouco do Nordeste né as riquezas que aqui tem que aqui também pessoal não é só aquele sequidão não como passa na televisão não aqui tem muitos locais ricos aqui graças a Deus então Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí até o próximo vídeo pessoal com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus tchau pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau